Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício. O objetivo desse vídeo é explicar para você o funcionamento do Modbus e lembrar do meu curso, da formação de internet das coisas, do meu curso focado no estudo dos microcontroladores da Microchip, um dos treinamentos completassos aí. E eu estou trazendo agora uma novidade para o pessoal. Que vai fazer aí a formação, o curso online da formação de programadores especialistas e microcontroladores PIC. E são as implementações de códigos atrelados ao uso de microcontroladores utilizando o protocolo Modbus. Para isso, eu quero iniciar o estudo em cima do SCADA-BR. O SCADA-BR não é o foco principal do treinamento, mas pelo fato do Modbus ser popularmente utilizado na indústria, nos equipamentos como PLCs, praticamente quase todos os sistemas com PLCs utilizam, possuem uma interface Modbus ou RTU, ou ASC, ou via TCP. Então, eu fiz questão de trazer um módulo específico para o curso online da formação, que vai começar agora, que é a turma 11, que é sobre o Modbus. O Modbus implementado no microcontrolador. Então, está aqui. Se você quer aprender a utilizar o sistema do Modbus atrelado ao uso de um microcontrolador, eu recomendo que você tome conhecimento aí em cima desse treinamento, o treinamento online da formação, ele vai te dar base para você poder entender, não somente a utilização do protocolo, mas também como desenvolver programas usando um microcontrolador. E no caso desses cursos, a gente acaba utilizando, no caso do curso da formação em microcontroladores microchip, a gente utiliza as famílias 18F, mas você tem que lembrar que esses treinamentos, ele te dá abertura para você poder se tornar um programador muito melhor e uma pessoa que trabalha nessa área de sistemas embarcados, que consiga desenvolver a aplicação. Então, por exemplo, só para você ter conhecimento, na nossa outra aula, eu acabei mostrando para você a utilização de um software que eu desenvolvi, que é um software que permite você criar esse gateway de uma aplicação local para a nuvem. Por que eu desenvolvi esse software? Porque quando eu comecei a utilizar o SCADA.BR, eu falei, cadê as interfaces de comunicação IoT da ferramenta? Acabei não encontrando. Se você buscar aí, você não vai encontrar plugins, pelo menos eu não encontrei nenhum tipo de plugin ou alguma ferramenta que permita com que a gente possa utilizar comunicação por meio do MQTT. Então, por esse motivo, eu criei um facility, aqui um software. Confesso para você que não foi simples criar essa implementação aqui, porque tem vários processos que acontecem por causa do uso do Modbus, porque no Modbus existe várias funções, e dependendo das funções que você for utilizar, você pode trabalhar com leitura, com escrita, escrita dos COIN ou dos Holdings, que são os registradores, tá bom? Então, eu fiz esse modelamento aí para ficar legal. E eu apresentei isso na aula anterior aí, tá bom? Então, se você tiver interesse realmente em entrar nessa área, convido você a fazer o meu treinamento, um curso muito bom. Na aula de hoje, agora, eu vou mostrar para você um uso das ferramentas, que é o Point Link da ferramenta Escada BR. Tudo bem? Qual vai ser o meu objetivo? O meu objetivo será criar esse link entre o Escada BR e com a nuvem. Falei para você que a gente tem essa possibilidade de criar esse link. Então, vamos mostrar aqui como que a gente pode fazer isso aí. Então, o meu objetivo agora vai ser o seguinte, eu quero pegar essas minhas entradas aqui, do meu sistema Modbus cabeado. Então, esses valores que você está visualizando aqui, eles são derivados, eles estão sendo derivados da configuração analógica aqui da minha placa. Então, por exemplo, aqui, se eu começar a girar aqui o meu trimpote, reparem aqui, bem onde que eu estou com o mouse, que o valor passa a ser outro. Então, eu vou colocar aqui o seu valor no máximo, que seria 1023, e você já consegue visualizar ali o valor, porque 1023 é visto que esse conversor AD interno desse microcontrolador é de 10 bits. Então, repare que ali nós temos os valores reais. Agora, imagine que nós precisássemos pegar essas variáveis que você está visualizando e mandar o seu conteúdo para a nuvem. Então, para realizar esse procedimento, agora, por meio desta ferramenta, desse software, é possível você fazer assim. Você pode vir aqui em Point Link, do Escada BR, clica aqui em Adicionar, e agora você vai começar a definir o sentido. Então, por exemplo, eu quero que o sensor de pressão vindo e vem da minha placa microcontrolada, ou seja, o Modbus RTU cabeado, aqui, seja redirecionado para a minha variável, Modbus TCP, pressão. Para você realizar esse procedimento, aqui você faz assim, return source.value. Ou seja, o valor presente dessa variável Modbus, pressão, será retornado, será enviado para a variável de destino, que é a variável TCP, pressão. Vou copiar esse mesmo comando aqui, porque nós vamos repetir esse mesmo processo para as demais variáveis. Então, vou fazer a mesma coisa para a variável temperatura. Está vendo aqui, a variável temperatura RTU, que é o cabeado, vai ser direcionado para a variável Modbus TCP. TCP. Fazemos a mesma operação e também agora fazemos para a nossa última variável, que é a variável umidade. umidade. Então, está aqui, ó. Opa. Então, está aqui, ó. A variável umidade cabeado, né, do Modbus, que está vindo do microcontrolador, vai ser redirecionado para a variável umidade TCP. Ao realizar esse procedimento, agora, tá, nós, nós, o que nós teremos? Nós teremos agora um sistema aonde o conteúdo presente nas variáveis de pressão, temperatura e umidade vão redirecionar para esses campos aqui, para essas variáveis aqui, tá, para essas variáveis de saída. Vamos só dar uma olhada, não escrevi nada errado, source, value, return, isso, Modbus, aqui está ok, isso, o sistema está previamente configurado, deixa eu ver se eu não as variáveis do Modbus são aquelas que estão informadas com os holding, né, ah, então, eu já sei, eu vou tirar essas variáveis daqui, porque elas estão sobrescrevendo as, as outras, né, vamos acompanhar agora na nuvem, para ver se houve alguma atualização, ah, software, tá ligado? já apareceu, agora apareceu, na verdade, eu deletei essas variáveis que estão sendo apresentadas aqui, e o conteúdo já está aparecendo aqui no software, ó, ele tem o tempo de atualização, esse tempo de atualização agora, ela é dependente, né, do tempo de varredura do bodybus cabeado, tá, então, aqui, no bodybus cabeado, eu acessar, aqui está como dois segundos, é um tempo muito pequeno, eu vou colocar aqui, sei lá, por exemplo, para dez segundos, tá, vou aumentar essa condição aqui de timeout, para cinco segundos, e agora, deixa o sistema funcionando aí, e vamos fazer aqui alguns ensaios agora, tá bom? Vou tentar deixar aqui a, vou deixar as duas janelas aqui lado a lado, mas vamos fazer agora algumas alterações aqui para a gente poder acompanhar, tá, aqui está aparecendo o valor 103 ao invés do valor, tá, vamos escrever aqui um valor, forçar a escrita de um valor, tá, é, por algum motivo esse meu point link aqui não deu, tá dando muito certo não, cara, alguma coisa tá rolando aqui, talvez eu tenha que mudar isso aqui, que é atualização, vamos dar uma olhada aqui, vamos mudar isso aqui, atualização, 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 né, vamos acessar aqui novamente, opa, agora, acho que agora foi, é, agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, vou alterar esse sensor de umidade, tudo bem? Vou subir aqui o valor, vou diminuir, deixa eu ver para que lado que estou girando esse trimpote, tá, eu coloquei para fazer a atualização a cada 15 segundos, então tá lá, o valor mil, vou colocar no máximo lá, mil e vinte e três, deixa ele atualizar, porque a cada 15 segundos está fazendo uma atualização, mil e vinte e três, ó, mil e vinte e três, agora foi, então na verdade na minha configuração aqui do data point, eu preciso colocar isso aqui, atualização, ao invés de alteração, tem que colocar atualização, tá bom? Agora passou a variar aí, então se eu alterar aqui o meu trimpote, dentro do tempo de varredura, né, os pullings aí que foram previamente definidos aí, quando, ó lá, setecentos e quinze, ó lá, setecentos e quinze, então agora a gente já consegue fazer as alterações, eu vou alterar agora o outro valor, esse, o meu outro valor, que é o meu outro sensor, eu basicamente, jampiei, por meio de um único trimpote, dois, é, duas entradas analógicas, tá bom? Então basicamente o mesmo valor de um, passa a assumir no valor do outro canal, é isso que você está visualizando aqui, tá? ó lá, então agora nós já temos um sistema aonde nós, nós cruzamos as variáveis, né, nós cruzamos as variáveis de entrada do modbus cabeado e mandamos via modbus TCP, né, para a web por meio do software, é, esse conversor, escada BR to MQTT na plataforma, beleza? Então todas essas técnicas de programação, essas dicas, aí com relação ao uso do microcontrolador, ao uso do sistema, como a gente pode modelar, como a gente pode criar esses sistemas, normalmente eu ensino isso aí nos meus treinamentos. Além do curso online da formação em internet das coisas, né, que é um dos cursos bem completos, aí que eu venho trabalhando, né, nós temos o curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC, esse curso nós estamos na turma 11, tudo bem, nós estamos iniciando a turma 11, esse curso já formou mais ou menos em torno de umas 1.500 pessoas, já, e é um curso muito completo, tá, no total são mais de 350 aulas, né, normalmente os alunos que fazem a formação têm benefícios, como por exemplo, eu normalmente ofereço a oportunidade de ter uma assinatura do portal de membros, que é um portal de treinamentos online, composto por mais de 44 cursos online dentro desse portal de membros, só que o curso online da formação em internet das coisas e o curso online do microcontrolador microchip, são os dois cursos mais completos, o curso da formação em microcontroladores microchip, está com com vagas abertas, né, nós vamos iniciar a abertura das vagas, né, no total, dependendo das turmas, né, a gente tem uma quantidade limitada de vagas, essas restrições, elas acontecem, porque o curso tem duração de seis meses em média, e sou eu que dou suporte para esse treinamento, então a gente também faz um controle frente aos alunos que já estão presentes entre as renovações, tá bom? Como os alunos novos aí que estão ingressando no treinamento, tá bom? Então, acesse o nosso site, que é o microgenes.com.br e faça parte aí conosco aí desses treinamentos e assim você vai poder não somente desenvolver aplicações usando microcontroladores e sistemas de controle, mas também você vai ter a oportunidade de desenvolver aplicações mais sofisticadas, tanto utilizando sistemas para IoT, como também aplicações para controle industriais, automação residencial, beleza? Espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado.